E fala galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo um APK mod, do Free Fire, não galera, eu pesquisei o dia todo procurando APK, esse aqui foi o melhor galera, foi o melhor que eu já achei, aí eu vou estar trazendo vocês aí ó Primeiro, não vou estar mostrando aqui, eu estou com uma suspensa, para vocês não ficar comentando que é fake esse negócio, vou estar mostrando aqui ó, vou estar entrando aqui, eu vou baixar o volume, se você não esqueça de abaixar o volume, aí vou estar aqui, por enquanto galera, se inscreva no canal galera, deixe seu like e ative o sininho tá galera Não, é que dá um trabalho galera, te trazer esses APK, então ajuda também galera, aí ó, iniciar jogo, aí conta suspensa galera ó, agora eu vou sair, aí ó, o APK esse aqui galera, esse aqui ó, o link vai sair na descrição, aí você pode explorar, explorar, Aperta aqui, aperta aqui, ah galera, esquecendo, calma aí, antes de ir lá, você vem cá, configurações, Aplicativos, e procura aí, é que você baixou, deixa por aqui, aqui ó, lá no final galera, procura ele, aperta, Amazenamento, não, amazenamento não, aqui ó, aqui ó, permissões, desmarca a agenda, negar mesmo assim, e os três últimos, tá galera? Desmarca aqui, senão não, não vai estar pegando, é, esse APK, você aperta nele, Aqui ó, meu Free Fire não tá aqui, você aperta no mais aqui, embaixo, selecionou, aí você selecionou Free Fire, ó, aqui ó, Free Fire, selecionou, pronto, Se eu só apertar nele, apertar, tô close, é, vai que ignore mesmo, aí só respirar um pouquinho, aí ó, tá clonando galera, aí ó, clonou, só tá cheirando, Aí, aí eu vou tá mostrando pra vocês galera, que tá funcionando 100%, E o link de download vai estar na descrição, tá galera, pra vocês, Aí, aí, aí eu vou tá esperando aqui, Ó, vou tá entrando pela convidada, mas se, se você quiser entrar pelo Facebook, pode, Iniciar jogo, Pronto galera, ó, fácil, fácil, Ó galera, esse aqui é meu, esse aqui é meu, tá contendo, Ô galera, Eu, eu sei galera, o tanto de pessoas vai, vai, vai perguntar, Ixi, APK aí, desmane em conta? Ô galera, eu não sei, eu não testei ainda, e se vocês quiserem testar pode, Mas não sei, eu não testei ainda galera, entendeu? Aí, aí galera, vou deixar uma, uma grande play aqui, tá? Ó, antes dela, ó, não tá fechando nem nada, porque, porque tinha, tinha um APK que eu baixei e tava tudo fechando, Não, mas esse aqui foi o único que não fechou, aí se inscreva no canal galera, ativa o sininho e deixe seu like, falou, valeu e... Fui, lá vem eu volto. Fui, lá vem eu volto. Fui, lá vem eu volto. Tchau. 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 Tchau.